Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, já vai deixando like, se inscreva aqui no canal e acompanhe no Instagram. Quero agradecer, gente, aqui no começo do vídeo, pelo carinho do vídeo de ontem que eu fiz, recebi bastante carinho aqui no Instagram, no direct, e vocês são demais, muito maravilhosos. E é isso, gente. Também quero agradecer uma seguidora, Mirim, que veio aqui em casa e tirou a foto comigo, gente, uma fã minha. Fico muito feliz, sabe? Eu tava aqui fora, aqui na área de serviço, né? A Maria tinha vindo pegar o sapato ali, já era umas oito e pouco da noite, escutei uma pessoa me chamando, sabe? E daí, eu falei, mas quem será? Daí eu falei, quem é? Ah, eu vim tirar uma foto com você, vim tirar a foto comigo. Falei, meu Deus, quem será? Eu fico morrendo de medo, gente, porque a gente fez cada coisa, né? E aí, era uma família, gente, que vai acontecer. Eu esqueci de perguntar o nome dela e fiquei assim, tão assim, tão feliz, tão assim, fiquei até perdida, gente. Esqueci de perguntar o nome dela. Mas ela falou que acompanha meus vídeos, mas se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo, minha florzinha e coisa mais fofa, gente. Tava tão cheirosa. Ela veio aqui, aí a gente tirou uma foto, uma selfie, né? Aí ela foi pra casa de um parente que ela tava aqui, né? E fico muito feliz, gente, demais. Sei lá, eu fico até sem palavras, sabe? E aí a gente tirou foto e tava num cheiro de perfume gostoso. E é isso. Daí agora eu vou gravar meu dia. Agora é umas sete e pouco. E eu tô sem alho, minha esposa foi ali na minha sogra buscar alho. Oi! Pra mim, Maria me chamando. Vou fazer almoço, gente, porque a minha hora acabou tudo. E aquele dia minha esposa esqueceu de comprar alho na compra, né, gente? Vê se for. Oi! Quer? Tá me chamando? Eu. O que a senhorita quer? Tá gelado. Ah! Tá gelado, minha chica. Tem que sair o gelo. E aí, gente, a Maria quer um... Olha, não sou surda, minha. Oi, gente. E aí, ó, pedindo um podinho. Eu ia falar pra ela esperar sair o gelado. Tá gelado, né, meu povo? Agora cedo não vai tomar ela gelada, não. E aí, ó... Ixi... Dona Chiquinha. Já foi rabichando atrás da minha esposa, gente, ó. Agora cedo, meu Deus. Bom dia, bom dia, ó. Você já achou, ó. Tem que crescer. Vamos ver se cresceu, se cresci aí. Olha, ela tá grande. Ó, dona Chica. Gente, já tomei minha vitamina D. Tem sol, cedo, mais cedo, né? E falo pra vocês, que eu continuo reforçando, gente. Sempre abre a janela da sua casa. Então, a vitamina... Deus vai do lado de fora da sua casa. E outro? É... O que eu ia falar pra vocês? Sobre... Ai, gente. Toda a cabeça falar e esqueço. Eu uso o mal. Olha que não cheguei nem no senha ainda, né? O que eu ia falar pra vocês? Ah, é... A vitamina D, gente. O sol. A Ana Victoria quer falar por mim. Fala, minha filha. Tá bom. O que eu ia falar? Ó, não pode ser tomada através, ó... Do vidro. Ela não pode, tá? E vidro tá sujo, né? Minha mãe... Mãe, vem limpar meu vidro. Ela falou que ia limpar depois que arrumasse a torneira, né, gente? Minha esposa ainda não arrumou, ó. E é isso, ó. Não pode ser tomada através de vidro. Você tem que abrir e tomar natural. Lá, raiando pra cara. Direto da fonte, tá? Não pode ser através de um vidro. Tem que ser direto do sol mesmo. Ó, que selva, gente. Lindo. Ó, que lindo, mãe. É o calço. Tão lindo, né? Perfeito. Mas é isso, ó. O povo já tá indo trabalhar. Trabalhar, meu povo. Garantir o pão de cada dia. Gente, levantei cedinho aqui na Vitória. Já era pra me tá com o almoço pronto. Mas só que daí eu tava sem alho, né? O que que acontece? Aí não tem como fazer comida. Não tem cebola também. E aqui tem um arroz. Mais esse arroz que, gente, tá queimado, né? Ali tem feijão, tem que fazer mais. E vou fazer... Ah, carne moída aqui na geladeira. E aí eu já vou fazer abobrinha e beterraba. Isso, abobrinha e beterraba. Aí eu vou mostrar bem mais sadinho, né? Dá. E é isso, gente. Minha tarde eu volto fazendo as coisas. E vou fazendo as coisas passando rápido pra vocês irem. E quando eu for usar a centrífuga de alimento... Olha o Jacirinho que trabalha. Cadê Jacirinho? Olha lá, gente. Meu vizinho. Olha lá. Muito velho. Ó. É... Quando eu for usar a centrífuga de alimento, eu vou mostrar mais direitinho pra vocês. Vocês ficaram curiosos, né? É... De um lado sai líquido no suco e do outro lado saem os bagaços, entendeu? É bem legal, ó. Aqui sai o torneirinho do suco e ali sai o bagaço. E aqui você espreme o negócio que você coloca ali. Laranja, qualquer coisa. Entendeu? Mas é isso, ó. A gente tem abobrinha. Ó, de metodos que eu tô. E chuchu. Mas chuchu eu não vou fazer hoje, não. Gente, eu vou gravar com o celular. E se começar a travar, eu vou... Eu vou gravar com a câmera, né? Mas... Eu... Acabei de... De levantar aqui. Porque eu tava fazendo a vitória pra tirar a sonequinha dela do dia. Da primeira soneca, né? Agora eu vou abrir a janela aqui. Vou colocar vocês aqui. Vou abrir a janela. Gente... Ai, que escuridão, né? Minha sogra não tinha alho. Minha esposa foi vir lá e não tinha alho. E... Ô, Maria. Vê se... Se meu chinelo tá debaixo da cama ali. Por favor. E, gente, eu vou tentar gravar com o celular. Eu apaguei bastante coisa dele. Ele é muito bem, né? Se der certo, eu vou continuar. E agora eu vou... Pegou o seu... Desabençoe, boneca. Eu vou... É... Dar uma frutinha pra uma vitória, pra Maria. Ó. Eu não coloquei cortina ali ainda. Eu vou dar kiwi. Pra ela comer. Aqui, ó. Dá kiwi. Dizem que minha esposa tá bom, né? Vou dar esse aqui, que tá mais uma linha. Tá vendo? Ele tem uma farpinha, ó. Que engraçado, né? Que não fura. É que não fura. Gente, engraçado que o quiabo, ele tem uma farpinha, né? Que ela machuca, gente. Tipo um espinho. Né? Agora eu vou parar no cadeirão. E... Eu vou... Eu vou dar. Não sei o que eu vou dar, mas eu vou dar. Aquelas, né, mãe? Mãe, ó. Aquela mãe, né? Que já é mãe de segunda viagem. Maria, não cantou, né? E já não sabe nem como que dá uma flor. Ai, gente. Eu sou muito medrosa, né? Mas... Tudo bem. Vamos lá. Gente, o kiwi, ele é parente da pitai, ó. Porque é cheio de sementinha. Agora eu vou dar pra ela. Tá lento. Entendeu? Vamos lá. Tô fazendo aqui, gente, ó. Beterraba e abobrinha junta. Essa panela que me... Que cai no chão pra ver. Eu vou quebrar o pau com ela hoje. Gente, aquele dia eu fiquei tão nervosa, sabe? Tava ali, bem dizer, pronto. A panela cai, tá no chão. É, teve a seguidora Vera, né? Beijo, Vera Lúcia. Ela falou que já aconteceu com ela. E essa panela é verdade, gente. Ela é lisa no fogão. Então, qualquer coisinha, qualquer bobeada, ela cai. É que só é água mesmo e... Não tem sal, não tem nada, gente. Só é água. A beterraba e a abobrinha só. E aqui eu lavei a panela, ó. Que eu quero fazer uma capanada hoje. Com carne moída. E minha sogra também não tinha alho, né? Ela subiu lá em cima pra comprar. E agora eu vou guardar as coisas, ó. Guardar tudo no saco, no geladeiro. Pra poder, né? Só bem guardadinho. Lá veio a loucinha ali. Se eu for encontrar a luz, gente, fica tudo escuro. Ai, ai. Mas é isso, gente. Aí eu vou... Né? Vamos ver se minha sogra já foi lá em cima. Eu quero adiantar tudo ao almoço. Vamos ver se eu vou pra lavar. Claro que tem, né? Não precisa nem eu ver. Eu abaixei a cadeirona. Na vitória tá bem baixinha. Eu tô olhando a Maria brincar. Mas é isso, gente. Mais tarde eu volto aqui. Agora eu vou guardar as coisas aqui no geladeiro. Eu vou guardar as coisas. Eu vou guardar as coisas. Eu vou guardar as coisas. Cadê pra falar com você. Vou guardar as coisas. Eu vou guardar as coisas. Se inscreva no canal. 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 Maria, tira do chão que vai sujar tudo que você vai rasgar ela. Arrança ideia, né gente? Criança tem uma cabecinha de Maria. Vai lá ver se ela tem alho e cebola. Tá bom? Aí chama aqui que a mamãe vai pegar o chão. A Maria tá aí lá. Gente, pra quem é novo no canal aqui, eu morava naquela casinha ali, sabe? E tem vídeo que tá no canal. E tem vídeo que tá no canal mais antigo de quando a Maria era bebezinha igual no Vitória, assim. E ai, eu tava sentindo hoje com saudade, assim. Sei lá, da saudade, né? É... Mas enfim, né? Ai, tudo que traz coisa boa pra gente, a gente fica com saudade. Ai, mosquito. Que mosquitinha. Ai, gente, que flor vai bonitinha isso aqui. Ai, que fofinha. Dá pra vocês verem? É isso, gente. Eu ganhei uma nova vizinha. Ela mudou do lado da irmã dela ali. Eu gosto tão delas. Eu gosto, gente, de ver ela bem trabalhadeira, sabe? Ela faz tudo, tudo, tudo. E ela tá ali, ó. Eu vou ver se a Maria consegue a cebola pra mim lá. Ela tá ali, minha vizinha. Se eu te amo fora. Ó. Ui, quase que eu caio aqui. Vai, só ali fora. E é isso, gente. Vamos que vamos. Gente, minha sogra ainda não foi lá. Comprar o... Né? O... Eu vou pôr aqui pra lavar, né? Lançol. Já era pra me ter trocado? Faz hora já, gente. Mas, né? É bem melhor lavar com o celular aqui, porque na cama fica mais escuro, né, gente? Mas, enfim, vamos ver. O celular tava travando, sabe? Mas ainda tá dando. Já apaguei bastante coisa dele. Ó, não pode jogar direto assim, gente. Falar pra vocês. Mancha tudo lançol, viu? Não vai na minha onda, não. É que o meu já tá tudo lanchado. Por isso que eu tô jogando. Eu vou pôr um pouquinho de amaciante, ó. Tá vendo? Vou pôr isso aqui. É... Vou ver se eu compro, gente. Sabe que hoje... Eu vou gravar separado pra vocês. Eu vou ver se eu compro material escolar da Maria. Achei que não ia precisar, mas... Mas, gente, pra estudar tem que ter material, né? Por mais que é na casa, eles pede, né? É... As coisas. Ai, Maria! Me dá um abraço! Agora é só pôr pra bater. Hoje eu resolvi pôr amaciante. Tem vezes que eu não coloco. Eu não coloco, gente. Vocês sempre perguntam, porque eu não... Tem vezes que eu não quero pôr. E aqui, ó. Eu coloquei os... É... Boneca. Ursinha Maria. Mas antes de eu colocar, eu lavei. Bem lavadinho, sabe? E aqui é esse tanquinho que Maria. Esse tanquinho aqui, gente. Ele andou... É... Estragando. A esposa tem que arrumar. Mas eu não... Por enquanto eu não tô usando. Então eu vou usar pra isso, sabe? Pra colocar... Ursinha Maria, essas coisas. E agora, neste momento, eu vou tirar a roupa do baral. Que tá seco. Que tá pedindo socorro. Tá, coloquei onde? Ai, já tá seco já. Já tá seco. Oi? Pode? Pode ter um arraba mais. Tudo seco já. Tá bom. Vamos tirando. Vamos lá. Vamos tirar a roupa com a mão só? Fai assim, ó. Gente, por isso que é bom não colocar prendedor, entendeu? Faz isso. Só puxa depois. Tá bom. Me segue, gente. Para mais dicas, ó. Tá vendo? Ó. Virou carvão. É meterraba. Abobrinha. Isso aí, gente. Não faço? Não faço mais. Fiz aí. Fala aí. Me segue para mais dicas. Nem caia da panela hoje. Tão grudada que tá. Queimando? Virou carvão. Eu fui conversar com a gente de saúde ali, gente. Mas já tava queimando já. Nossa. Ai, santo. O que que eu faço, gente, comigo? O que que eu faço? Eu vou ter que colocar a beterraba na pressão. Porque assim, ó. Ela demora demais para cozinhar, sabe? Então, vamos colocar na pressão. Porque assim não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah. Fala sério, né? Fala sério. Lá vai eu. Não. Fala nada. Gente, meu almoço ficou pronto, ó. Macarronada com carne moída. Tá sem alho e sem cebola. Porque meu sobrinho não foi lá em cima comprar. Aí, gente, mas tá uma delícia. Temperado com carne moída de ontem. Joguei no meio mais tomate. Muito gostoso. E aqui a beterraba ficou cozida. Aqui a abobrinha da Ana Vitória, né? Que eu tinha colocado. Ela já comeu. E é isso, gente. Agora vamos almoçar. E olha, o dia tem... O sol se escondeu. Tem essa loucinha aqui, ó. Na pia para lavar. E é isso, gente. Vamos comer. Muito gostoso. Tchau, tchau. Gente, já almocei. Tô aqui de boa. Já lavei louça. Arrumei cozinha toda. Tava ajudando a Maria na atividade. Tava observando ela. Senão ela rabisca a folha inteira. Já fez a atividade dela. Tô aqui. Ó, passei os vídeos pro contador. E quero falar pra seguidora. Que veio aqui tirar foto aqui em casa comigo, gente. Se ela estiver vendo agora, neste momento. Me desculpa. Eu até esqueci de perguntar seu nome. Tô tão nervosa que eu fiquei. E se você tiver Instagram, me manda lá no Instagram a foto que você tirou de nós. Me manda lá. E... Ai, Rafa, não sei se é Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo. É o mesmo nome do canal. Gente, o descabelado que eu tava deitada aqui. Mas é isso, gente. Deus abençoe pelo carinho. Gente, ela é muito fofa, muito cheirosa. Ela tava muito cheirosa, muito perfumada. Ela veio até aqui em casa, falou que assiste meus vídeos. Quero agradecer todo mundo. Tem seguidora aqui. Gostaria muito de tirar foto comigo, né? Mas moro muito longe. Eu também, gente. Gente, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai tirar bastante foto, né? Tô com um café da tarde, bem gostoso. Esses são os planos, né? Gostaria muito de conhecer vocês. Muito legal, né? Mas é isso, gente. Eu tô aqui no meu quarto. Bem de Buenas. Buenas nada, né? Eu vou ver se eu compro material da Maria. Aí eu gravo um vídeo material escolar. Bem coisinha pouca mesmo, sabe? Mas eu vou ver se eu gravo. Não sei, gente. Tá bom? Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.